Eu estou louco de saudade, amor Passei o dia no trabalho, mas estou Querendo tanto te encontrar, pra te falar como foi o meu dia Doze horas sem te ver, foi difícil pode crer, a ansiedade doía Eu pensava nas suas loucuras, nas aventuras das nossas fantasias Doze horas é muito tempo, meu amor eu não aguento Tanto tempo sem você O nosso amor é demais, o nosso amor é tão lindo Eu te amo, eu te amo, meu amor eu te amo, eu te amo sorrindo O nosso amor é demais, é uma loucura total Com você sou feliz, eu me sinto feliz, nosso amor é fatal Eu pensava nas suas loucuras, nas aventuras das nossas fantasias Doze horas é muito tempo, meu amor eu não aguento Tanto tempo sem você O nosso amor é demais, o nosso amor é tão lindo Eu te amo, eu te amo, meu amor eu te amo, eu te amo sorrindo O nosso amor é demais, é uma loucura total Com você sou feliz, eu me sinto feliz, nosso amor é fatal O nosso amor é demais, o nosso amor é tão lindo Eu te amo, eu te amo, meu amor eu te amo, eu te amo sorrindo O nosso amor é demais, o nosso amor é tão lindo O nosso amor é demais, é uma loucura total Com você sou feliz, eu me sinto feliz, nosso amor é fatal O nosso amor é achei, o nosso amor é fatal O nosso amor é grande, eu te amo, o nosso amor é forte Obrigado.